Localizado na zona sul da capital, o Hospital Parque Belém estava fechado desde 2017. As dívidas trabalhistas chegam a 30 milhões de reais. A instituição foi arrematada em leilão, homologado no começo de maio, mas a transação foi embargada pelo ex-proprietário e por uma empresa privada que alega ter valores ainda a receber. A gente aguarda ainda o julgamento desses embargos pelo Tribunal Regional do Trabalho e já nos manifestamos no processo pedindo a emissão da posse. Porque assim que nos emitirem na posse, a gente consegue já começar a dar início ao trabalho para poder já, neste inverno, abrir o Hospital Parque Belém. O diretor jurídico da Associação Hospitalar Vila Nova aguarda a decisão da Justiça sobre a regularidade do leilão, que foi organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho para sanar as dívidas trabalhistas. O imóvel está bastante deteriorado. A gente vai ter que fazer uma reavaliação, porque veio boatos, inclusive veio informações, que o hospital estava sofrendo vários ataques de furtos, de vandalismos. Então, até então, a gente não sabe como vai estar a estrutura até nós podermos novamente ingressar no prédio para ver as condições verdadeiras do prédio. O objetivo da Associação Hospitalar Vila Nova é abrir mais de 100 leitos para atendimento tanto no SUS como particular. O hospital necessita de alguns reparos, e esses reparos não necessitam muito tempo, porque esse hospital sofreu uma reforma há pouco tempo. Então, seriam mais algumas estruturas mais de limpeza e mais algumas inconformidades que talvez sejam necessárias atualizar para o funcionamento nas exigências atuais da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Saúde e pelas normas sanitárias.